William Levy, mesmo chegando aos seus 40 anos de idade, ainda é nomeado como um dos rostos mais lindos do ano de 2020. Mesmo chegando aos 40, está sendo aclamado, está sendo relembrado por todo mundo pela sua beleza, que com certeza com o passar dos anos só melhora. Vem conferir comigo no vídeo de hoje. Tudo bem, tudo bem. Eu amo o Brasil. Obrigado, muito obrigado. Salve meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E vamos falar hoje então da nomeação de William Levy como um dos rostos mais lindos do ano de 2020, agora atual, né? E você, tem alguma dúvida que esse é o melhor canal com o melhor conteúdo todo o tempo? Acho que não, né? Só conteúdo top sempre. E isso é por vocês. Então por favor, se você é novo aqui, inscreva-se agora mesmo e clique no sino de notificação, tá bom? Clica no sininho, você será notificado sempre que for lançar um vídeo novo e também ajudará o nosso canal a crescer muito mais. Clique no like, tá bom? Aperte no gostei ali, coloca o dedo no gostei. É de graça, não custa nada e é muito importante pra mim, tá bom? Vai me ajudar pra caramba. E comenta suas ideias e opiniões sobre isso. William Levy então é nomeado como um dos rostos mais lindos de 2020. Essa é uma lista com os 100 rostos mais lindos, que é realizado pela T.C. Candler e tem Dependent Critics, desde 1990. William Levy Gutierrez, nascido em Cuba, fez sucesso no México e atualmente morando em Miami, que já fez vários filmes em Hollywood. É o pai de família mais cobiçado de todo mundo, né? Os seus fãs então querem sempre ter esse cara ao lado. William Levy, quem, graças aos seus admiradores, E os seus fãs, foi nomeado na lista de um dos 100 rostos mais lindos. Lista essa, que é organizada anualmente, todo ano, pela T.C. Candler e The Independent Critics, desde 1990. O ator cubano, que é conhecido no Brasil por suas novelas como Sortilégio, Cuidado com Anjo. E também tem novelas que ainda não foram exibidas, como Triunfo do Amor, A Tempestade. Atualmente, tem seus 39 anos de idade, esbarrando os 40. Agora em agosto, ele completa 40. E tá super bem, né gente? Tá com uma beleza incrível. Um olhar que conquista qualquer um. Compete ao posto com David Beckham, Sean Mendes, Chris Evans, com o peruano Andres Viz e Selena Gomez. Os famosos, então, tem utilizado as redes sociais para compartilhar essa notícia. Mas como o Lenevi tem os melhores fãs, inclusive aqui no Brasil, né? Que vocês são os melhores com certeza. E se a gente perceber na rede social dele, a maioria dos seguidores são brasileiros, né? Então acho que seria bom ele fazer uma visitinha por aqui, porque os brasileiros são fãs de carteirinha dele. E todos esses lindos fãs, ao saber que tinham essa nomeação, não pensaram duas vezes. De imediato, começaram a realizar campanhas para que o ator cubano chegasse à final. Esse concurso, que se chama The Candler, se baseia nas sugestões apresentadas pelo público nos últimos 20 anos. O Lenevi Guterres, que é reconhecido por ser um dos galãs de telenovelas mais queridos e muito talentosos. E que consegue cautivar o público com seu talento e sensualidade. Tem um filho que, com certeza, herdou essa nobre personalidade. E sem dúvida, sua beleza. O jovem de 14 anos de idade já ultrapassou a marca de meio milhão de seguidores no seu Instagram. E sempre deixa os fãs de Lenevi seu pai, e também os seus fãs, de boca aberta e de olhares brilhantes. Porque posta imagens mostrando a sua beleza, a sua nobreza, as suas boas ações, né? Que é um cara que, com certeza, puxou o pai e vai ser talentoso no beisebol, que é o que ele mais gosta de fazer. E você, acha que o Lenevi merece estar entre os 100 mais lindos do mundo? Comenta abaixo o que você acha. Eu acho que sim, acho que ele tinha que ficar em primeiríssimo lugar, né gente? Porque a beleza dele não é só física, mas sim interior. A sua alma não tem explicação. É uma alma linda que só pensa no bem e faz o bem sem olhar a quem. E como sempre dizem, né? O bem tem que ser feito e não mostrado. E é isso que o Lenevi sempre faz. Ele ajuda instituições, ajuda projetos de ajuda para pessoas que necessitam. E não sai divulgando por aí. Isso sim é uma verdadeira ajuda que não é divulgada. O que você acha disso? Acho que ele merece estar nessa lista, né? Com certeza. Não esquece do like, gente, que é muito importante. Inscreva-se, compartilhe para seus amigos e clique no sininho. Obrigado por tudo e volte sempre.